o salve salve galera do youtube estou com o mod aqui muito top que é um do fusca tá copa fusca né vw copa fusca o mod aí que eu converti aí para o jogo estocar e e um circuito aqui diferente não é um circuito real mas um cara converteu aí o tal do lemax não sei se fala o nome dele dessa forma ele converteu o mapa do gta vice city para poder rodar nos jogos de corrida aí então eu peguei o mapa dele converti ele para rodar aqui do do stock art extreme vou dar uma volta aqui e mostrar para vocês né a riqueza de detalhes aí dessa pista que é um circuito de rua muito top mesmo eu joguei ele tem alguns algumas pontes aqui tal que dá para dar uns pulos aí sei lá vamos ver aqui como é que funciona a parada e na segunda marcha aqui né para sair aqui seria os box né e vamos lá né tô com limitador de velocidade vou sair da pista aqui vou fazer o traçado aqui ó é muito top mesmo se vocês observarem a parte da paisagem aí quem é fanático com o jogo aqui do GTA vai ver que realmente são os prédios do jogo e o pau Drift opa opa que é isso jovem vai sair aqui ó bom então galera vou aqui arrancar o carro aqui arrancar o carro não né vou andar com ele aqui ainda não tá configurado direito aqui meu meu volante ele tá rodando aqui no caso do fusca tá 900 graus mesmo e aqui em alta velocidade você tem que passar pelo menos aí no máximo na terceira marcha aí porque o carro vai lá pula mesmo carro voa aqui é muito top véi opa errando a marcha vamos lá e vamos lá vou sentar o pau na na boneca né eu vou copiar o nosso amigo mutante aí que é muito engraçado que é muito engraçado os vídeos dele inclusive a gente vai fazer um campeonato de estocar e eu pa o pa o pa bateu puta que o pariu que é isso olha para observar aí que tem o meio filho velho muito top se o carro for muito baixa você acaba rodando mesmo e aí ó que é isso fi que doideira e depois eu vou deixar o replay aí para desfragar que top véi ó e o top mesmo é que esse mapa aqui já tá funcionando aí no modo multiplayer vou fazer uma corrida aqui convidar alguns amigos aí para gente fazer um for fun e aqui na na cidade aí do GTA agora vou jogar direito aqui que eu só andei derrapando vambora opa 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 que é isso jovem falei que ia jogar direito mas nada de jogar direito eita bateu subiu aqui no meio feio aqui vambora vambora agora vou jogar direito aqui né parar com a brincadeira como eu tava falando aí nós vamos fazer um campeonato de estocar jogar nós já temos um site eu criei um site aí só para o campeonato o opa que é isso jovem a fé maria lembrando aqui que nessa pista e os postes eles não são igual no GTA que você bate no poste ele desintegra né e quebra e some para lá aqui não você bateu no poste já era o seu carro eu fui na fomeagem achando que ia passar pelo poste e quebrou meu carro todo velho e vamos bora lá então voltando aí vamos fazer um campeonato na descrição desse vídeo vai ficar aí o site né do site oficial aí do nosso campeonato bom então você vai poder acessar o site lá registrar no site né se inscrever lá e aguardar é a liberação aí para você poder fazer a inscrição aí no nosso campeonato e aí eita eita puta que eu pariu no velho que vergonha jovem tô fazendo aqui a gameplay batendo eu corri aqui foi com carro de estocar estocar V8 rodei de boa mas esse aqui tá foda esse Fusca que ele é muito potente velho inclusive eu tenho um outro mod de Fusca que eu converti que eu deixei ele funcionando no multiplayer que ele é o Fusca ele é mais mais tranquilo de rodar com ele vou dar mais uma volta aqui vou ver se eu faço uma volta melhor aqui porque tá foda com esse carro aqui com esse Fusca esse é potente pra carai aí depois eu vou dar um rolé aí na cidade né só para mostrar para vocês que o cara é fera velho a criatividade dele a força de vontade de converter esse esse mapa do GTA para o estocar foi foda ó fio ó ó fio que isso jovem tá danada esse Fusca aqui é foda vamos ver se dá um pulinho aqui ó opa opa ó fio que isso que isso sai árvore porra mano imagina só a galera jogando isso aqui velho vai ser muito top vai ser muito divertido vou ver se eu faço uma corrida aqui especial aí nessa pista aqui vou gravar e colocar aí no canal da loggame bora lá aqui já tem que ir freando já ó não pode deixar para frear muito perto senão você vai acabar rodando aqui igual aconteceu das outras vezes vamos bora bora vamos bora bora o foda que as curvas aqui são fechadíssimas mesmo vou frear aqui quando eu joguei com estocar velho dava cada fritada de pneu aqui antes dessas curvas que é foda acho que vamo bora lá vamo bora lá vou ver a paisagem aí que realmente é do GTA quem jogou bastante aí vai ver conhece bem esse essa área central aqui muito top eu não vou acelerar muito pensei que virava ali mas aqui tá informando que eu tô rodando na contramão aí o jogo vai dar aquela parada né vamo lá opa bora lá o cara teve a manha velho muito top vamo rodar de boa aqui tem a parte aqui que tem a praia nessa parte aqui mesmo olha só muito top muito legal mesmo nesse circuito de rua aqui muito top velho eu achei essa pista aí no site vou tentar converter vai que funciona e realmente tá aí o resultado aí eu tô jogando o modo multiplayer aqui a sala tá com senha nossa vou ter que passar na contramão aqui que tá doido o carro aqui é muito potente aí ó pra quem curte aí o GTA quem sabe aí você vai vir correr com a gente aqui tá por enquanto essa pista não vai estar disponível né vai ser só pra galera só pra galera que corre com a gente aqui no campeonato né no Brasil aqui ó o log racer né que é aqui a nossa escuderia aí das corridas né a gente vai ter aí o campeonato do Stock Car vão ser apenas eita cortou aqui peraí peraí vou deixar o replay o foda aqui velho do replay é que aqui só mostra os prédios ninguém merece velho o cara coloca uma câmera tá ali meu fusqueta muito top legal demais imagina a galera aí correndo ó vai ser top eu vou colocar os botes aqui pra correr comigo fazer uma corrida aí colocar aqui coloca aqui uns 10 mais ou menos uns 10 não uns 4 só de bobeira só 4 aliás 3 botes aí né fazer uma corrida rápida vou colocar aqui a próxima sessão a visão de frente aqui eu não uai que isso brode olha o carro que apareceu com o fusca vai ser foda pensei que ia entrar os fusqueta não não capaz ver se meu fusca vai aguentar isso aí vambora assim mesmo né vamos ver de colei aí opa esquecendo de trocar a marcha aí é foda ó velho vai ficar top isso aqui viu opa 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 roda não fei puta que o pariu foi prestar atenção ali no cara velho olha só que bosta voltou na opa 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 estou na contramão aqui né aí não né o que é isso aí vou mostrar a corrida o que acontece fui prestar atenção nos carros batendo ali os botes e e esquecer de passar a marcha aí não dá né aqui tem que ir de boa que não pode ser muito rápido e acaba rodando mesmo bora lá os botes sumiu aí na minha frente é foda vamos passar aqui por fora aqui ó vamos passar aqui por fora aqui ó daqui a pouco vou colocar um replay aí vou mostrar os outros carros no velho cara tá quase dando uma volta aí no meu fusqueta aí agora fodeu mesmo aqui ó opa ó pulão de boas ó fosqueta aqui só até a quinta marcha bichinho parece que tá leve pra caralho aqui ó vamos fazer a curva aqui ó meio feia ali véi vamos dar uma fritada nos pneus aí fazer aqui a curva ainda bem que não rodou dessa vez vamos bora lá bora lá volta final última volta aí no caso eu coloquei aqui para três voltas véi finalizando ela aí vou fechar o vídeo ó ó ó ó ó top demais véi ó ó eu quero correr aqui com aquelas picapes aí de rali que deve ser top pulão aqui véi muito top mesmo ó aqui é uma questão de costume tá galera para jogar o estocar quem tiver interessado aí quiser jogar com a gente né dependendo aí a gente até ativa o jogo original para o cara eu mesmo faço ativação mas se for participar do campeonato mesmo caso contrário não tem jeito não só vim aqui pega o mod original e vaza e não dá né vou fazer essa curva aqui vou fazer essa curva aqui vou fazer essa curva aqui já deu a bandeirada ali já terminou a corrida no caso vou entrar para o boxe aqui finalizar o vídeo valeu então pessoal quiser participar aí da do nosso campeonato né tá feito convite e vou deixar aí o site novo aí da brasil log race eu vou parar meu carro ali ó então é isso aí vai tá aí na descrição só cadastrar lá e aguardar o e-mail e pá que beleza então valeu é isso aí fui fui e até a próxima até o próximo game play